A edição da Expo Rabiótica desse ano foi sensacional, porque além da gente conhecer todas as coleções das marcas que a gente mais ama, a gente conversou com muita gente legal, com Vanessa Diniz, Arione Diniz, a cantora Vanessa, também com Luiz da Silhouette, mostrando as novidades. Foi muito bacana, eu espero que você goste. Agora a gente passa só os melhores momentos, depois a gente tem uma série de matérias mostrando os detalhes de tudo. Mais um ano o programa Portfólio aqui na Expo Rabiótica. E aqui na Luxótica, lógico que a gente começa falando de Ray-Ban, porque é a marca que eu acho que você fala com mais vontade, que tem as peças mais lindas e mais empolgantes, é tanto que esse óculos é dela e é Ray-Ban. Eu sou usuária fiel da Ray-Ban, são óculos confortáveis, com custo-benefício interessante, e uma marca histórica, a marca mais vendida no mundo, e um objeto de desejo, todo mundo quer ter um Ray-Ban. Vocês precisam ver a quantidade de gente que tem aqui, para ver a sua beleza nesses óculos lindos, você assinando essa campanha. É muito bom gravar com você, porque a gente te acha linda. A gente está gravando para Natal, tá? Rio Grande do Norte. Beijo, que saudade de Natal, gente. E a Vanessa vai estar convidada para a grande festa, já começou a contar regressiva, para comemorar as mil óticas do Brasil, e ela, embaixadora da nossa marca, vai estar junto, fazendo a maior festa do Brasil. Vamos fazer um show. É verdade, vamos fazer um grande show. Toda a delicadeza e tecnologia Silhouette, traduzido em modelos solares, que a gente vai falar de cada um, mas primeiro vamos começar falando que esse aqui é o meu xodó. Ele foi aprovado, sucesso absoluto de vendas, que vocês trazem esse lançamento nessa outra corra de lentes? Isso, foi sucesso absoluto, e por isso a gente fez a expansão com essas cores de lentes, que é uma tendência agora, não só para o verão, mas para dias claros, que você vê perfeitamente, que a gente consegue ver no fundo dos seus olhos e suas expressões. Então essa é uma super tendência agora, na moda, e que veio no Brasil assim para se solidificar. Estou vendo que você está usando silhuete bonito. Você usa óculos de grau curto? Uso, uso óculos, tenho vários. Coleção? Tem uma certa coleção já, já passou para o nível de coleção. Adoro, 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 é porque eu sou uma pessoa que adoro acessórios, assim, eu vejo o óculos, além de uma necessidade, como um acessório. Então eu adoro e gosto sempre de estar ousando um pouco nessa parte. E aí E aí E aí Obrigado.